Olá! Olá, tudo bom? Neste vídeo vamos tratar sobre a venda do aplicativo, a venda de conteúdo dentro do aplicativo, como isso acontece aqui na plataforma Apple. Bem, uma vez aqui no ambiente do App Store Connect, você vai estar aqui em todos os aplicativos e o primeiro passo é realmente o cadastro do banco. Então, nesse ambiente aqui, Agreements Text, você vai, por padrão, quando você ativa uma conta, o Free Apps já vai estar ativado, você vai poder distribuir o aplicativo de uma maneira gratuita. Agora, aplicativos pagos, vai ser preciso ativar. A ativação acontece uma vez que você preenche as informações de taxas, de imposto. Na verdade, informa o CPF aqui no Brasil, declara que é um cidadão brasileiro ou se é uma empresa, vai depender do tipo de cadastro. Aqui no banco, obviamente, vai cadastrar a conta bancária e vai pedir um código SWIFT internacional. Normalmente, o gerente do banco, o responsável do banco, vai conseguir informar esses dados. Vai cadastrar aqui a conta bancária, vai colocar o contato de finança aqui também, quem é o responsável, né? E com isso, você submete e ele ativa. Normalmente, ativa em horas, assim, já fica ativado. Bacana? Então, esse é o primeiro passo. Outra situação que acontece agora é, uma vez que você tenha isso cadastrado na sua conta de uma maneira geral. Aí, em cada aplicativo, a gente pode ter a venda direta do aplicativo. Tá vendo aqui? Então, a gente logo quando cadastrou, então você pode definir um preço. Na verdade, a Apple, ela trabalha com conjuntos de preço, né? Se eu clicar aqui em All Prices, ele vai para essa página e você tem que se enquadrar em uma fatia dessa de valores, tá vendo? E aí, você pode escolher aqui, né? O valor e já até aceita aqui valores já na língua, né? Na moeda aqui local, né? O real. Aqui, você escolhe também se vai sair em todos os territórios. Então, essa é a venda do aplicativo como um todo, que há relatórios também, né? De venda, você acompanha isso e a Apple, acho que de mês em mês, ela faz a transferência já para a conta cadastrada, né? Outra possibilidade também, aqui no aplicativo, na aba Feature, é o InApp por Chase, que seria a venda de algum conteúdo dentro do aplicativo. O aplicativo é baixado gratuitamente e dentro dele é disponibilizado aí uma venda. Há algumas modalidades, quando você vem adicionar, né? O InApp, você pode ter um produto consumable, né? Que é consumível, ou seja, ele, a pessoa comprou e ali ela já consumiu e tem que comprar de novo, né? Se for necessário botar o aplicativo, a compra recomeça. Esse aqui que não é não consumível, no caso, esse é muito usado para a área editorial, uma revista, um conteúdo que você adquire e, mesmo que você mude de dispositivo, a sua conta vai estar atrelada a essa compra, né? Você vai poder baixar novamente. E as assinaturas. Uma vez que você escolhe um tipo de InApp por Chase, é mais um nível, assim, de cadastro, de dar um nome para esse produto, né? Eu estou vendendo aqui um produto. Eu vou dar um ID. Esse ID é muito importante porque, obrigatoriamente, ele vai ter que estar declarado na programação do aplicativo, ou numa plataforma que você utilize, para identificar aquela edição, aquele conteúdo, aquele produto em si. Aqui, o preço, né? Esse content roxo é opcional. Aí, aqui, como ele vai aparecer, as informações na App Store. Então, o nom, a descrição do produto. Aqui, caso tenha alguma promoção. E aqui, normalmente, é uma tela do dispositivo, mostrando ali que você tem um produto em venda, ou aqui, algum comentário, igual quando a gente submete para a revisão. É interessante colocar ali qual a finalidade do aplicativo, o público, o que ele se destina, né? Como função. Aqui, também, explicar que seja um conteúdo, uma revista, ou um produto consumível. Vai depender do tipo que você escolheu lá no início, né? Então, são essas modalidades. Você pode vender o aplicativo diretamente, ou você pode também colocar conteúdo à venda dentro do aplicativo. Aí, nesse caso, ele é baixado gratuitamente.